Estamos de volta. Vamos agora ver a resposta, Dorg? Bem, Luzia, eu acredito que em alguns lugares ela já vem fazendo isso, né? Mas eu não creio que isso vai acontecer. Não crê ou espera que não aconteça? Quando eu espero, já estou botando a crença aí na frente, né? Eu falo, espero que não aconteça, porque eu não creio, não creio que isso vai acontecer, né? Até porque o ser humano vai fugir antes, ele tem essa mania, né? Ou vai destruir antes, né? Mas eu não acredito que isso vai acontecer de forma tão vil, assim, né? Pode acontecer... Nas reuniões de vocês, vocês fazem essa conscientização com as pessoas? Direto, direto. A gente conversa muito sobre isso. E a gente tenta conversar até com outras lideranças de outros segmentos. Eu acho importante que a gente comece a conversar, não só sobre o que é a minha religião, sobre o que é a religião do outro, mas o que as nossas religiões pensam de forma espiritual sobre aquela questão, entendeu? Sobre a guerra. A gente já sabia que a guerra ia acontecer de uma forma espiritual, né? Chegou-se até a nós, alguma informação... A pandemia também, eu me lembro que a gente recebeu no grupo várias vezes. Eu volto e meia, eu venho falando, ó, esse ano vai ser complicado, Luzia. Esse ano vai acontecer isso, isso e isso. Mas isso não acontece só com a nossa religião. A gente acredita que aconteça com as outras religiões. Sim, o Espiritismo mandou várias cartas avisando isso. Então está na hora da gente conversar, tá? A gente já tem essas informações. E aí? O que a gente pode fazer enquanto religião? Perfeito. Quero dizer para vocês que o Instituto Oeste por Religião já está no Rio mais 30. Então nós estaremos lá também lutando por isso, pela natureza. Por tanto. Pela casa comum. Agora vamos apertar o óleo um pouquinho mais, né? Eu não estou apertando, não? Não, agora vai. Fake ou realidade? Eu gosto disso. É verdade que em rituais de vocês as mulheres têm que dançar sem roupa em volta de uma fogueira? Tem que dançar? É. É fake. É fake? É. Mas pode acontecer? É fato. É fato. Então tá. Os rituais de vocês são sempre feitos na natureza? Seria ótimo. Seria ótimo, mas não. Não mais, né? Por conta de possibilidade de ter um templo na natureza, né? E quando não tem a questão de segurança de se fazer em um local público. Então a gente está cada vez mais indo para locais fechados. Mas seria ótimo se pudéssemos fazer só na natureza. Seria o local ideal? Seria. Tá. As mulheres da religião, elas voam, passora? Existe uma lenda, né? Um mito que voava, né? Até porque nos rituais antigos, né? Se colocavam ervas na fogueira e passavam guentos no corpo. E elas ficavam rodando a fogueira e entravam num estado alterado de consciência. E elas ficavam pulando com a vassoura, né? Até porque tem um ritual de fertilidade, onde quanto mais alto você consegue pular, mais alto as plantações vão crescer, né? E no final, se você perguntar para uma bruxa daquelas se elas voaram, elas vão falar que voaram, porque dentro do inconsciente deles elas realmente voaram. Tá. Dentro da religião existe algum tipo de oráculo? Olha, especificamente o Ica, não. A gente acaba utilizando oráculos tipo Barra de Cigano, Tarô, Runas, né? Então, como é a comunicação de vocês com os deuses e deuses? Não, com oráculo. A gente usa oráculos, né? Tipo Runas, Tarô, né? Mas você também pode falar diretamente com os deuses e quem tem sensibilidade consegue. O importante da religião Ica é que através dos rituais que a gente faz, de conexão com a natureza e conexão com o ciclo sagrado, onde os deuses estão inseridos, a gente começa a perceber, ter uma percepção maior da natureza e a própria natureza conversa com a gente. Os deuses acabam conversando com a gente através da própria natureza. da percepção, de um vento soprado onde não está ventando, de uma folha que balança, de um animal que passa. Então, a gente começa a receber sinais nesse sentido. Como você está com afinidade, você consegue perceber isso. Vocês têm sacrifícios com animais? Algumas tradições têm. Certo. E tem alguma coisa especial ou não? Como assim? Por exemplo, os judeus, eles, para comer algumas coisas, o que for do animal, tem uma forma desse animal ser morto. Vocês também têm isso? Tem. As tradições que fazem sacrifício animal, não são todas, é a opção do couve ou da tradição, ou do sacerdote ou da sacerdotisa, tem uma forma de cortar uma oração, uma reza que se faz, um preparo do animal que se faz antes, bem próximo o pessoal de matriz africana faz, se lava, se prepara, se ora, tem folhas que colocam também no animal. Quando é sacrificado para uma determinada divindade, pode se alimentar, como é para outras divindades mais do submundo, não se alimenta, como é para a saúde, não se alimenta. Então, tem toda uma questão desse tipo. O caldeirão é fake ou é real? Não, real. Real? É, muito real, o caldeirão é muito real. O caldeirão é o útero da deusa. Então, nos rituais, o caldeirão realmente existe? Existe. O chá hoje foi feito no caldeirão. A galera que todo mundo bebeu o chá no caldeirão. Então, quando tem o ritual de vocês, o caldeirão existe? O caldeirão pode ser utilizado para fazer chá, poções, até alimentos. Ele pode ser utilizado para queimar ervas, até para fazer rituais de plantio, para depois descarte, para magias. Enfim, é tudo. Existe, é possível uma pessoa nascer bruxa ou bruxo? Acredito que sim. Vamos diferenciar bruxo de wicca. Ok. A bruxaria é bem ampla. Certo. Então, é possível nascer com dons de bruxaria, de bruxa e bruxa. Tá. Muita gente confunde tanto o wicca quanto o paganismo com magia negra. Vamos desconstruir essa ideia logo? Vamos. Pode explicar para a gente? Bem, o conceito de magia negra é muito estranho para mim. Assim, a magia é magia. O que muda a função dela são as pessoas. O médico pode te dar um remédio para te curar ou pode te dar um remédio que vai te matar. Certo. Depende da proporção. A magia é uma só. Como você vai usar a magia, se é para o mal ou para o bem, é de você. Na wicca existe um dogma que é aquele. Faça o que quiser, deixe que não prejudique ninguém. A gente pode até melhorar isso. Faça o que quiser, deixe que não prejudique ninguém conscientemente. Porque quando você faz uma magia pedindo algo para você, talvez você esteja tirando a oportunidade de uma outra pessoa. Perfeito. Você prejudicou aquela... Mas você não teve a intenção de prejudicar. É diferente. Então, quer dizer, faça o que quiser sem prejudicar ninguém conscientemente. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, vocês não fazem o mal. Mas sabemos. Sabemos. Sabe. Mas não é uma coisa que vocês pratiquem sempre. Não, não há necessidade. Vocês sempre praticam mais para pedir alguma coisa boa, que floresça, que dê certo. A melhor magia que tem é um por favor. Certo. Você pedindo um por favor, a pessoa levanta, você senta, ela sai do seu caminho. Por favor é a melhor magia que tem. Pedido com jeitinho. Entenderam? O fato de saber não quer dizer que tem que fazer. Saber, sabe-se. Mas não obrigatoriamente. Então, porque tem muita gente que coloca assim, ah, mas eu sou bruxa, eu vou fazer isso com fulano. Vou queimar fulano. Ou se fosse uma coisa fácil. É, mas um bruxo não sei o que é... A não ser que ela leve um galão de gasolina, né? Ela vai queimar a pessoa. Vai queimar. Agora... Se bem que o galão de gasolina hoje está complicado, mas pode... É, pois é. Tem que procurar uma outra coisa que... Inflamável, é. Agora, Luzia, bruxo não é o Ica. Nem toda pessoa que se diz bruxa ou bruxa é um sacerdote o Ica ou um sacerdote o Ica. Não é o Ica. Então, vamos voltar para o Ica agora. Se tornou sacerdote, estudou, leu aquele tempo necessário, passou por esse tempo que vocês chamam de roda, que é um ano e um dia. Depois disso, como ele vai continuar crescendo, dentro da religião? Bem, a Ica não tem sistema hierárquico, né? Traduzindo, como você chega a ser um sacerdote? Através das iniciações e do estudo. O estudo nunca vai acabar dentro da religião, né? A Ica, ela estuda não só a sua própria religião, como ela também estuda a religião do outro, ela estuda outras magias. Você nunca vai parar de estudar, né? Então, quer dizer, você vai ser sempre um sacerdote em processo de estudo. As iniciações te dão o título de sacerdote, né? Então, você se tornou um sacerdote, terceiro grau, né? Que em algumas tradições é o último grau do sacerdote. O que você pode fazer, né? Então, um sacerdote, você pode montar o seu próprio coven, sair daquele coven, montar o seu próprio coven e iniciar outras pessoas, né? Mas tem muitos que preferem ficar no coven, né? Então, os covens antigamente que eram de 13 pessoas, hoje você vai ver o coven de 30 pessoas, né? Que está difícil hoje ter um espaço. Muitas pessoas não querem ensinar, muitas pessoas não querem ter a preocupação de passar. Subir essa responsabilidade. É. Entendi. Porque a Ica é uma religião sacerdotal, de sacerdotes, entendeu? E é a arte dos sábios. Então, quer dizer... Então, vocês têm que estar estudando sempre. Sim. Isso não para. Não. Tem que estar evoluindo. Você tem que estudar o que você já estudou. Certo. Porque, às vezes, muda. Você muda de conceito, muda de pensamento, né? Mudar de opinião não é um erro. Voltando a apertar o og, o que é o livro negro? Livro das Sombras. Livro das Sombras. Book of the Shadow. Livro das Sombras é um livro onde o sacerdote, o coven, né? O sacerdote sacerdotiza, ele coloca as magias, né? Tudo ali. Mas ele não é um livro das sombras, um livro negro, né? Com a concepção da palavra negativo, negro no sentido negativo, né? O das sombras no sentido negativo. Ele ganhou esse nome porque ele era um livro que ficava nas sombras, que ele ficava escondido. Então, o livro das sombras. Por que ficava escondido? Porque era um livro que tinha todo o seu conteúdo de magia, e numa época de um período de Inquisição, alguma coisa assim, pessoas poderiam pegar aquele livro e te ligar à Bruxaria ou à Magia. Então, ele ficava escondido. E onde é que numa casa antiga se escondia o livro? Às vezes era numa lareira. Então, o livro que tinha capa de couro ia ficando preto, não só por conta da fuligem, mas por conta de uso. Então, ele ia ficando preto, negro e sombra. Então, tem isso. Livro das sombras e livro negro. Quer dizer, não tem nada a ver com o que as pessoas imaginam, né? Não, mas a gente gosta de deixar que ele permaneça assim. A vela negra. A vela negra está aqui, por sinal. É a vela que, no caso, está representando a deusa. É verdade que tem alguma coisa na chama da vela negra? A gente pode acender para ver. Não há nessa necessidade. Não há necessidade? Não, não há essa necessidade. Então, vamos deixar para uma outra entrevista. É, porque contam que a chama da vela negra é especial, né? É. Então, vamos deixar apagada. É melhor deixar apagada. Vamos deixar... Mas depois a gente pode ver. O que representa, então, vamos aproveitar aqui. Vamos falar sobre o altar. Aqui é o livro que você acabou de falar? Ele está preto, mas ele foi pintado, tá? É o livro das sombras. É. Tá. E o que representa? Aí nós temos aí a deusa e o deus. Qual a deusa? A deusa. A gente está usando a Gaia, né? A deusa do sagrado feminino. Não Gaia na sua forma, né? Mas o sagrado feminino. E o deus cornífero, né? A uíca é uma religião de crença politeísta. Quer dizer, a gente acredita em vários deuses. Certo. Mas o culto nosso é um culto dualista. O sagrado masculino e o sagrado feminino. Sempre trabalhando em equilíbrio. Certo. Eles estão representados no altar. O que significa aquela faca? Aqui é o punhal, é o átame, né? O atame. Aqui representa a parte masculina. Ali nós temos a taça que representa a parte feminina. Ela também tem a representação do útero. Uma taça muito bonita, né? É um presente aqui para o Randal nosso altar, na nossa anfitriã. A água. A água e o sal. São elementos que a gente usa para purificar. Para consagrar. E o sino? E o sino a gente usa para chamar. Mas não vai chamar porque eu deixei ele preso para justamente... Também não há essa necessidade. Não há necessidade, né, Luzia? Então. Mas se houvesse, a gente poderia acender a vela preta e tirar o papelzinho do sino. Olha, eu acho que deu para desconstruir essa coisa que o Ica só está aí para o mal. Que é uma coisa que a gente vem batendo o tempo todo. Quando você, dentro do grupo, coloca, a gente reclama, a gente entra, a gente ajuda. E eu acredito que vocês, depois dessa entrevista, entendam. Muito pelo contrário. Eu sempre disse isso, até nas lives. O Ica se preocupa muito mais com a natureza, com a terra que você vive, que você precisa, com o planeta, do que talvez você que esteja apontando o dedo que eles sejam pessoas que trabalham com o mal. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Queria te agradecer, óbvio, por termos dado essas explicações. Não me senti apertado. Não? Ah, então está ótimo. Eu, então, já fico bem aliviada. Muito obrigada por ter me recebido. Sabe por que você não falou nem de sacrifício humano? Porque não existe, gente. Está arriscado a gente falar e a pessoa até acreditar que existe. Quer dizer, eu sei que não existe. Então, nem toquei no assunto porque não valia a pena. A gente queria conhecer mesmo, mas era religião. E isso eu acho que as pessoas agora conseguiram conhecer. Quero te agradecer, OG, por esses esclarecimentos, por nos receber. Nós estamos sempre apoiando o OG quando sai alguma coisa que venha de alegria à religião ou que não tem nada a ver com a religião. Então, por isso, hoje essa entrevista é para que vocês entendam que essa religião está muito mais preocupada em cuidar da Terra, desse planeta que vocês vivem. E talvez eles estejam mais preocupados do que você que aponta o dedo para a religião. Então, encerramos aqui e até a próxima com o nosso programa ético-religião aqui na TV Alérgica, o canal do Povo. O nosso programa ético-religião